da população. E aí todo mundo quando fala nessas áreas, meu caro Jaime, só pensa na operação de tablets ou coisa parecida. Mas telemedicina, para chegar nas zonas remotas do Mato Grosso. Telemedicina, meu caro Moca, para chegar na região remota do Mato Grosso do Sul. A forma de como transmitir bioimagem, vossa excelência que é médico, portanto trabalhar com a história da transmissão da imagem. É fundamental que essas redes sejam pensadas nessa ótica. Portanto, a implantação da internet rápida não é para fazer nem para atender ao luxo de poucos milhões de brasileiros que podem simplesmente acessar a net como se fosse algo para o seu deleite. Mas é preciso a gente colocar isso a serviço da educação, do combate ao crime organizado, da saúde, da reestruturação, inclusive de toda a malha de serviços do Estado. Ou como hoje nós fizemos na comissão, quando nós aprovamos um projeto que permitirá que cada cidadão, mesmo sem ter acesso a um posto do PROCON, que ele possa, usando essas tecnologias, fazer a sua denúncia, reclamar, conclamar a defesa dos seus interesses. Dessa forma, é formidável o apoio para essa questão dos investimentos em 4G. Necessário. Nós vamos ter um leilão para o ano, meu caro táxi. Legal. O governo brasileiro vai arrecadar 6 bilhões, as empresas vão implantar novas tecnologias e esses custos poderão ser diluídos ao longo de um tempo. E o incentivo governamental para a instalação de fibra óptica, para a rede de transmissão, isso possibilitará, sem dúvida nenhuma, a ampliação do tráfego de informações. Há esse tipo de trabalho, ao tráfego dessas informações, para a gente, de uma vez por todas, acabar com o tráfego de influência ou, inclusive, combater o tráfego de drogas nesse país, usando tecnologia, usando o que de mais moderno a gente tem. O uso dessa fibra óptica servirá como pré-requisito. Outra necessidade para o desenvolvimento do setor é a instalação de novas estações espalhadas pelo país afora. Por isso, nós brigamos muito aqui para que não só o leilão de 3G fosse, de uma vez por todas, aberto no país, mas o leilão, por exemplo, para 450, para a gente ter a oportunidade de instalar o atendimento em todas as regiões do Brasil. A falta de componentes para a expansão do serviço, também reclamado pelo setor, poderá ser superada por meio de incentivos governamentais extensivos a esses itens como fibra óptica, rádio, modens ou construção de dutos e torres.